Duas horas e um minuto, a gente está ao vivo aqui com o Dr. Marcos Massal, veterinário do Polipet, a nossa querida Sophie, que está agora aqui no seu trono imperial, aqui, aguardando a sua ligação, a sua participação, porque a gente está falando sobre o calor e os bichinhos de estimação, né? Esse calor, horário de verão, pode atrapalhar a saúde, a rotina dos nossos amiguinhos, por isso que o Dr. Marcos está aqui, né, Luquinha? Bora ter uma ligação, alô, boa tarde? Boa tarde. Quem está falando? Seu Valdecir. Ô, Seu Valdecir, obrigado pela ligação, pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr., que eu tenho uma labradora, eu tenho um cachorrinho já há quase um ano, só que eu dei um cachorrinho e ela agora ficou um pouco triste, isso é normal, passo ou vou ter um outro cachorro urgente? E sobre os carrapatos, tudo de olho, tudo de olho carrapato e tem carrapato, eu passo todos o remédio. O cachorrinho deve ser filhote dela, né? Quando você para, eles sentem muita falta, fica procurando, né, fica desesperado, mas isso passa, né, normalmente depois de um tempo ele já se acostuma com a falta do filhotinho e fica bem de novo, né? Com relação ao carrapato, é um problema bem sério mesmo. Carrapato é um bichinho que contamina o ambiente, né? Se chega um carrapato fêmea e cai no terreno do senhor, ela bota 3 mil ovos ali, então contamina muito fácil, né? Espalha todo no terreno, então fica infestado no ambiente. Então, além do tratamento na cachorra, tratar também o ambiente com produtos que são seguros, né, para não comprometer a saúde da cachorra. Gente, olha a Sophie, o estado, eu só falei o nome dela, ela acordou, mas ela já está mais para lá de Bagdá, está no bico do corvo, né, Sophie, querendo dormir, né? Tadinha aqui. O Sol, a Conceição está comentando aqui que ela vê que o cachorrinho dela com esse calor fica muito amuadinho e ela quer saber se de repente ela pode fazer um soro caseiro ao invés de dar só água, colocar açúcar e sal. Pode isso, doutor? E se pode, qual que é a medida? É, normalmente a gente usa soro quando tem necessidade, né, o cachorro está desidratado, tem algum problema de saúde. Normalmente a água, né, já é suficiente. Tem gente que gosta de dar água de coco, né, não tem problema, pode dar também. E sempre água fresca, líquido fresco, para manter a temperatura do corpinho, né? Água de coco, pode? Pode, pode dar, sim. É uma coisa que tem sais minerais também, então acaba ajudando, né, não tem problema nenhum, não. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as vasilhinhas da água aqui, porque a Marta disse que o cachorrinho ficou doente, ela trata super bem, mas ela disse que ela cometeu um erro aí de não lavar direito a vasilha de água, se pode ter algum tipo de bactéria que atrapalhe. Agora, Solange, olha, policiais foram chamados para uma missão inusitada nos Estados Unidos que foi capturar um filhote de urso dentro de uma farmácia. O filhote foi capturado com uma cesta de compras e levado para um centro especializado. Dá uma olhada. Tem bonitinho. As imagens gravadas com um celular mostram o urso de cerca de seis meses assustado. Cercado por policiais, o animal corre pelos corredores da farmácia no estado americano do Oregon. O filhote foi capturado com uma cesta de compras e levado para um centro especializado. Ele deverá ser solto na natureza só no ano que vem. Gente, que coisa mais gostosa, né? Que coisa linda, né? Vamos atender a Sônia que está aí com a gente, não falando nisso. Boa tarde, Sônia. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Por estar aqui com a gente. Obrigada, linda. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que ele me desse uma orientação. Eu tenho um cachorro pitbull aqui em casa e só eu que consigo cuidar dele. Ele é do meu filho que faleceu. E eu não consigo, ele não é vacinado, ele não toma banho, ele não faz nada, porque não deixa ninguém entrar lá e eu não tenho força para segurar ele. Ele está sem vacina, Sônia? Oi? Ele não está vacinado? Nem vacinado ele está, porque não tem como sair com ele. Perigoso, né, doutor? É, então, tem que dar um jeitinho, né? Tem doenças que passam para o cachorro, mesmo ele estando dentro de casa, né? Não tendo contato com a rua. Então, tem doenças que passam pelo ar, então tem que tomar cuidado. E a vacina tem que ser feita uma vez por ano, né? Tem que ver, né? Às vezes, indo com o pessoal que tem experiência com um instrumental específico, dá para conter o cachorrinho, é rápido, né, para tomar a vacina. Então, normalmente, a gente consegue dar um pouquinho de trabalho. Se tiver coleira, a gente consegue segurar ele para fazer a vacinação rapidinho. Aí, não é tanto estresse para o cachorro e a gente consegue fazer isso. Pode aplicar um tranquilizante, assim, de repente? Às vezes, sim. Tem remédio que é em gotas, né? Que é um tranquilizante, aí ele fica meio sonolento, né? Dá para mexer um pouco melhor, né? É verdade. Tem recurso. Tem a focinheira também, né? Que, de repente, põe ele. É, que às vezes a pessoa não consegue pôr a focinheira, né? De tão bravo. É, se tiver coleira, já dá. Já dá para segurar, segurar, alguém segura ou puxa com uma guia comprida, né? Dá para fazer um esquema, assim, para vacinar. Tem que vacinar. E tem uns adestradores bem bons aqui na região, viu? Que tem todo o cuidado, são pessoas íntegras aí que não maltratam os animais, né, Luquinha? Sol, falando do calor, o Marcos Ramos quer saber se os cães de pelagem escura sofrem mais com calor ou não. Ele quer saber se é melhor manter a pelagem curta, então, no verão. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. A gente, às vezes, está na rua, dá até um calafrio, assim, de ver o cachorro, a pessoa sem camisa. Correndo, né? Correndo com o cachorro preto, assim, no sol, né? De meio dia, é ruim isso daí. Porque o cachorro preto, ele absorve mais calor mesmo, igual a camiseta preta da gente, né? E o cachorro, ele não transpira com a gente, ele não tem como perder calor com a gente. Então, eles sofrem muito com a temperatura, é perigoso, né? Se ele tem uma hipertermia, ele pode até morrer. A gente tem casos de cachorro que morre por causa do calor. Então, tomar bastante cuidado. E não só tosar, né? Tosar ajuda, mas expor o sol com a cor preta, né? Não pode, tem que tomar muito, muito cuidado. E com essa temperatura que anda fazendo, numa primavera, a média de 37, 40 graus, pensa quando chegar o calor. Quer pagar de gatinho, vai correr sozinho. Não deixa o cachorrinho sofrer, não. Boa dica, Sol. Bom, está chegando o dia, né, gente? Você sabe quais os documentos que você vai levar na hora de votar? Confira agora no quadro Eleições 2014. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. Quais documentos devo levar para poder votar? É obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação com fotografia, como certificado de reservista, no caso dos homens, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto e identidades funcionais. Certidões de casamento ou de nascimento não são aceitas. Eleições 2014. A gente já está indo para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com as dicas do Splash, o buffet que a gente ama tanto e recomenda para você que quer fazer uma super festa linda para o seu filho, mas também não quer ter problema. Até já. E aí